Tá, vamos lá. Eu vou precisar de você hoje, vem comigo. Até que enfim, o dia chegou ainda. Aleluia! Eu nunca falei tanto desse carro no meu canal. Mano, tem um mês. Um mês, quase. Eu falei no vídeo passado pra vocês que próxima vez que eu tocasse nesse assunto de carro, já ia ser pra pegar ele. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, eu vou comprar meu carro novo, vestido de Homem-Aranha. Eu nem acredito que eu tô falando isso, que isso tá saindo da minha boca. Há muito tempo atrás eu comprei o Veloster, realizei o meu sonho. Eu sempre quis ter o Veloster, só que agora eu quero realizar outro sonho. Quero comprar um carro alto agora. Eu nem avisei pro vendedor, mas que eu vou fantasiar. Só vou chegar lá de surpresa. Hoje eu vou pegar essa fantasia aqui, que é a réplica do Homem-Aranha. Tu nunca viu, né? Pra quem é novo no meu canal e não tá entendendo nada, eu falei, uai, Homem-Aranha? Tu não mexia com edição de vídeo? Que maluco doido! Quando eu comecei o canal, eu mostrava algumas roupas do Homem-Aranha que eu confeccionava e tal. Então, de zero até uns 30 mil inscritos. Tem muito público com a roupa do Homem-Aranha e de 30 até 60 é a galera da edição. Então, quem não sabe, eu confecciono umas roupinhas do Homem-Aranha. E há muito tempo atrás eu já tinha feito essa enquete. Eu falei, rapaziada, vocês querem que eu vá comprar um carro novo vestido de Homem-Aranha? A galera votou, só que eu ainda não tinha feito. Então, eu guardei pra esse carro, porque, mano, esse carro merece, hein? Esse carro merece, é especial. Olha o tanto de roupa. Cada um aqui é uma roupa, te liga. Essa é a roupa que a gente vai usar hoje. Do Playstation 4. Do Homem-Aranha, o último que saiu do Tom Holland. Miles Morales. Roupa do cachorro que eu fiz, o espetáculo do Homem-Aranha 1 e do Homem-Comb, que é do Tom Holland, tem as duas versões. Tem muita roupa, mano. A gente vai usar a réplica hoje. Olha a qualidade disso, mano. Eu sei, eu vou ficar com vergonha, vão rir de mim, mas não tem problema. Eu sou o Homem-Aranha e eu vou estar de... Se alguém zoar, eu vou falar assim, eu tô nem aí. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo, pô. Mostrando todas as minhas roupas do Homem-Aranha, porque tem muita gente que é nova. Num vivo, mas eu tenho roupa do Homem-Aranha pra caramba, mano. O que eu fazia nessa edição? Eu vendia roupa do Homem-Aranha, tem muita gente que ainda me manda mensagem. Avelino me vende. Fê, calma. Tem que falar um amigo meu que perguntou. Eu não vendo mais, parei. Hoje eu já acordei bem cedo, já trabalhei, já fiz um vídeo do Edu, do Portuga, já fiz vídeo de todo mundo. E, mano, desde quando eu acordei, eu tô morrendo de ansiedade, velho. Acordei agulhado, velho. Mas deu tudo certo, agora é só a gente se arrumar. Último rolê do Velocity, mano. Nossa, tem que andar uma acelerada, hein? Mas não acelera, pô. O Velocity não acelera. Só fazer um barulhinho assim, ó. Pra vocês terem ideia, só um spoiler, o novo carro, ele é 2.0 turbo, tração integral, meu parceiro. O Homem-Aranha precisa de um carro rápido, é. Imagina, ele vai salvar alguém. Vai salvar a cidade de Velocity, pô. Quando não tem cor, né? Todo mundo olhando um bicho assim, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau dá uma olhada aqui no veloci né mano carro lindo demais eu não tô nem acreditando você é doido mano tô muito feliz mano E aí 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 o mano do céu não acredito é meu mano a gente vai embora hoje aí vai embora nossa mulher muito grande eu não tava enxergando nada E aí 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 Rapaziada essa aqui a chave do meu carro novo mano ele tá aqui na frente mano Rapaziada eu nem acredito mano nossa eu tô olhando para ele mas eu não acredito ainda não caga ficha mano Esse é meu carro novo não deixa eu entrar de novo aqui vem não perfeito esse carro aqui mano é meu mano Olha essa visão aqui mano nossa nem acredito velho ainda nem tirar a roupa da minha rede tá empolgado que eu tô velho E aí Olha só mano que saudade desse freio de mão automático olha aqui S-tronic pai tem a multimídia ali em cima tudo funcionando perfeito Olha que direção leve mano Nossa eu tô doido para dirigir esse carro Pra quem não conhece esse daqui é um Audi Q3 Que SUV lindo mano Quando eu bati o olho nesse carro aqui mano eu fiquei encantado mano esse carro é muito bonito muito tecnológico E o principal ele corre muito Eu não sou muito de correr não sou aquelas pessoas que gostam de ficar acelerando o tempo todo Às vezes é legal dar uma aceleradinha Nossa como é que eu ia Olha esse volante Olha esse painel é bonito demais mano Tem que fazer manutenção Mano mano mais dinheiro para gastar aqui ó Reabastecer combustível Sai daqui já é outra facada Fechou o tanque do carro Lascou mano Já era hein Mano olha essa multimídia aqui essa telinha muito da hora Ó você nem sabe disso Olha aqui ó Olha o que que ela faz Mentira Ela esconde Mano aqui não Se você não quiser Ah eu não quero ver não quero ver não Não quero ver não E tamo aperta aqui Aqui tem a saída de ar Aqui tem todo o controle da mídia Aqui embaixo é do ar condicionado Aqui é o câmbio Mano olha esse câmbio mano S-tronic S-tronic O carro tem tração integral mano Mano corre demais 2.0 turbo Tração integral Agora dá para nós brincar Agora dá para brincar Chamar o Felipe para um racha com a Q3 Q3 versus i30 Quero ver encher meu saco E aqui tem o porta copos né Porque obviamente a gente passa muito em Fast Food Gravitron Mano um led Tem um ledzinho aqui mano Olha que louco Nossa Tem o freio de mão eletrônico Se não é aquele negócio de puxar mais E tem aqui um porta É esse daqui É só isso Nossa Só isso mano Que carro lindo velho Da hora né mano Nossa muito lindo Aqui tem uma luzinha aqui ó Tem um monte de luzinha mano Que da hora Tem como você controlar a intensidade Tem tudo Nossa Carro gamer Carro gamer Tem led mano Comprei o carro gamer É E aqui mano Espaço que tem três pessoas Que é o que eu preciso Né Porque o Velocity é dois lugares agora Mano Para dar um rolezinho legal mano Nossinha E no porta malas Já tem algumas coisinhas lá Que eu coloquei Pera aí E tem aqui mano O porta malas Que é grandão Que já tem meu chinelinho aqui É bem grandão Vem espaços Fica engraçado né Sem as lâmpadas aqui Cara esse mano Que carro de milho Ele é alto tão velho Olha aqui mano Ele é muito alto velho Mano Metei até um lação dourado aqui mano A instalação é muito bonito Melhor do que o vermelho eu achei Olha aqui mano Olha a frente desse carro velho Olha isso velho Farozão de LED Tudo mano Bem completo Só que agora vou ter que tirar né Que nós vai sair Tô impressionado com esse carro De cara mano É bem maior Muito mano Muito lindo E você vai ver o tanto que ele anda Eu quero ver Eu quero ver Eu quero te mostrar o carro Ela não quer atender não Ela não quer vir ver o carro não Tem que vir É vamos ter que sair sem ela Nossa caixa de mensagem Nossa É isso O Avelino tá bem ali Terminando de arrumar as coisas Pegar as coisas do carro Pra trazer tudo E ver como é que a gente vai sair nessa porta aqui Porque mano Eu acho que o carro não passa velho Tá conversando lá com o vendedor Perguntando se já pode ir Tá tudo certo Esse carro tá muito da hora mano Não sei nem se eu só paixão ir pro vlog Mas o carro tá muito da hora Ó o Miranha O carro do Avelino ou do Miranha E aí O que vocês acham? O seguinte o cara acabou de tirar aqui o carro E ó Avelino tá vindo bem ali Só o rolê né Oi Só o rolê Agora só o rolê brabo meu parceiro Nossa Cadê o ar condicionado gelado Mete esse ar condicionado eterno Olha aí Primeiro rolê hein Preparado? Primeiro rolê da nave Se eu não vou nem botar a música Pra aproveitar o momento mano Olha levinho Ai já tô indo embora da loja Olha olha Não toca aqui no volante pra tu ver Mano mentira Olha aqui ó Se tu botar o dedo aqui Você consegue virar tudo vai Olha aqui Olha aqui É muito levinho É levinho demais mano Nossa Não acredito que eu já tô no carro É meu mano É meu É teu Zé Ah não você tá me tirando viu Zé É teu Essas horas Zé Ah não Zé Vambora Zé Que é a primeira acelerada aqui E o medo de ficar na rua Porque a gasolina tá acabando Toma cuidado com a gente que fica na rua É velho Olha lá Tá na reserva mano Mano Caramba velho Ai é muito alto velho Não tô acostumado mano Eu não tô acostumado Esse câmbio aqui faz estraga hein S-Tronic É ele o responsável Preparado? Não Não vai voar É É que eu tô com medo E tem que pôr gasolina também É E tem que botar gasolina Eu tô com medo de bater velho O carro é novo Mano eu tô muito feliz velho Sério Nossa mano incrível a sensação Tá bom aqui Zé? Completa pra mim Por favor Gasolina Pode pode Melhor né Completar o tanque da Q3 Tá bom aqui? Chegamos no posto vivo A gasolina não acabou Ainda bem Ainda bem E agora eu pedi pra ele pra encher o tanque velho Eu tô com medo Já tá em 170 contos Eu acho que vai dar uns 300 reais velho Ai papai 180 Ai meu Deus do céu Olha o dinheirinho agora 350 350? Ah já tá 200 reais Meu Deus do céu Eu enchi o tanque do Veloster com 200 contos Agora eu quero ver quantos litros tem esse carro Já tô esperando 230 O carro tava seco Não tinha gasolina né pô Já tá cheio hein moço Já tá cheio Vai chegar 350 Quer ver? 341 341 341 por 9 conto mano Ah O Velocélio é 200 Pra encher Mas isso aqui né Corre É tu pode reclamar não Partiu? Partiu aonde? Agora nós vai... Não sei E aí? Que legal Que legal Bonito E3 Que massa Que massa Passa mal os outros carros Pois é rapaziada Realizei mais um sonho de comprar esse carro aqui Eu falei pra vocês né A próxima vez que eu fosse tocar nesse assunto de carro Seria dentro dele E aqui estou eu mano Desafio concluído Buscamos o carro novo Vestido de Homem-Aranha A reação mano foi muito boa Aquele rapaz que tirou foto comigo mano Foi muito legal Ele foi muito receptivo Eu não lembro se ele era o gerente ou o dono da loja Eu sei que ele pediu pra tirar foto comigo Mandou pro filho dele Fez uma videochamada E depois disse que o filho dele gosta tanto do Homem-Aranha Que vai fazer um desenho pra me entregar mano Eu queria muito agradecer de novo aqui a Capital Porque o atendimento foi top Mano é a realização de um sonho É muito trabalho envolvido É muita coisa que tipo assim As pessoas não veem Só vê tipo assim A pontinha do iceberg Tá ligado? Trabalhando feriado Final de semana De dia De tarde De noite De madrugada Tô muito cansado E eu espero muito que sirva de inspiração pra vocês mano Também consiga correr atrás de todos os seus sonhos E realizar todos mano Porque não tem sensação melhor Mano não é bem material Tá ligado? Não é você Nossa é um carro Mano o negócio não é o carro O negócio mano é você mentalizar um objetivo Uma meta Não tem sensação mais prazerosa Do que você conseguir alcançar o seu objetivo mano E é isso aí mano Vamos que vamos Não corre mano Se você tá correndo aí mano Não para não Já falei pra vocês Não para mano Não para mano Mas bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Essa sugestão desse vídeo Eu peguei de vocês mano Então comenta aí embaixo Quais são os vídeos que vocês querem ver E clica no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber a notificação dos próximos vídeos É um vídeo mais doido que o outro mano E eu tô muito feliz mano Valeu até a próxima E foi